Toda hora com um punhete no teu bolso Mas lá fora você, pai grande Toda hora com um punhete no teu bolso Mas lá fora você, pai grande Paga que pague, no corpo é só grife Os candelhos chupam o dedo no cubinho Quem gera, cuide e quem não se crie Mas você não pensa nisso Já não falo por mim, eu não lamento por mim Mas é perigoso, filho Se a vida pudesse me dar Outra chance pra viver Eu não aceitaria Você se rompe a chumpe Se a sompe a chumpe Você se rompe a chumpe Se a sompe a chumpe Você se rompe a chumpe Se a sompe a chumpe Se a sompe a chumpe Você se rompe a chumpe Se a sompe a chumpe Se a sompe a chumpe Se a sompe a chumpe Aleluia Revolução 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olá, Deus! Se põe! Aleluia! Mãe! Olá, Jesus!